E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, eu tô aí com um videozinho bem rápido e tal, eu tenho três recados pra vocês dessa vez, tá? Já são três, hein? O primeiro é que eu comprei o Mass Effect Andromeda, tá? Eu vou fazer um walkthrough dele, porém eu queria a opinião de vocês pra saber como que eu vou fazer esse walkthrough, se vocês querem um walkthrough padrão, vamos dizer assim, eu jogando ele de boa ali, se vocês querem algo focado mais somente na história ou somente na ação. Bom, deixa nos comentários aqui como vocês querem ver essas gameplays, esse walkthrough, beleza gente? O jogo vai ser lançado dia 21, o Early Access é pro dia 17 que vai começar o preload do game, né? Porém, só pra quem tem o EA Access, e eu não tenho, não tem EA Access no Brasil, então eu me fudi. Não consegui essa acesso antecipada da EA, mas é o que acontece. Segundo recado, dia 25 ou 26, se eu não me engano, eu esqueci agora, eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou ficar mais ou menos uma semana de fora, então eu queria essa opinião também de vocês pra mim fazer alguns vídeos pra antecipar, alguma coisa mais diferenciada. Inclusive, eu vou ter que fazer vídeos do Mass Effect, eu vou lançar dois por semana a princípio, pra dar uma dinamizada aí nos vídeos, no walkthrough do game, tá? E eu queria pedir pra vocês pra deixarem o máximo de informações possíveis que vocês querem que eu passe nesse início de walkthrough, nesse início de game aí, que ele vai ser lançado, né? E a terceira informação que eu tenho pra passar pra vocês é sobre um cupom de desconto para o Escape Zone, quem conhece? Escape Zone, gente, pra quem não conhece, é um jogo virtual que passou pra vida real, ele fez o caminho inverso, vamos dizer assim. Você entra numa sala grande, bem grande, assim, num local bem grande, e você tem 60 minutos pra poder sair desse lugar, conseguir desvendar os puzzles, os desafios ali de dentro, e sair desse lugar. O jogo é jogado de até 4 ou 8 pessoas, ao mesmo tempo na vida real, tá? Não é jogo, não é videogame, é um jogo na vida real, e é muito legal, gente. O ED, que é o Encontro de Youtubers, que é um grupo no qual eu faço parte, junto com vários outros youtubers muito bons aí, ele conseguiu um cupom de desconto com a Escape Zone, então se você colocar lá, vou colar aqui, EDBH30%, é o nosso cupom de desconto, que vale 30% de desconto pra você. E caso queira se juntar com a gente e ir pra esse desafio, deixa nos comentários aqui, que a gente marca aí, se você for de BH ou região, que a gente vai lá no Escape Zone e curtir, e brincar pra caralho, velho, na vida real. E uma informação extra aí, antes de terminar o vídeo, eu queria agradecer muito o Pedro, tá? Ele é webdesigner, ele é designer gráfico, um grande amigo meu aí, tem um trabalho excelente, ele fez a capa do meu canal no YouTube e tal, vou deixar no fundo aí pra vocês darem uma olhada. E quem quiser contactar ele, contratar ele pra cuidar das suas redes sociais, da parte gráfica, né, ou criar um website mesmo pra você, eu vou deixar o link dele aqui nos comentários, tá? Você fica de olho aí, que o trabalho do cara é muito foda. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui, sobre o que você achou do vídeo, o que você achou disso aí, se você vai no Escape Zone, se você gosta de Mass Effect Andromeda, e se você quiser me ajudar na minha cirurgia aí, eu agradeço aí, vou deixar a minha conta bancária mentira, não vou deixar nos comentários, mas se você quiser, eu te dou. E beleza, então, gente, valeu, falou e até o Mass Effect Andromeda!